A sua hospedagem de baixo custo e sem burocracia. O Levilage Flats é a solução sob medida para você e sua empresa. Situado em excelente localização, ele oferece o que existe de mais novo e moderno em conceito de hospedagem sem burocracia. Possui excelente infraestrutura hoteleira que oferece café da manhã personalizado, enxoval de quarto e higienização de apartamento. Com estes diferenciais, você valoriza o seu dia, dedicando mais tempo ao sucesso. Venha conhecer os serviços e veja o porquê é a sua melhor opção de hospedagem. Razões para você escolher o Levilage são muitas. Ótima localização, baixo custo de diária, amplos apartamentos que incluem cozinha equipada, TV a cabo, internet, cama box e ar-condicionado. A localização é excelente, de fácil acesso, situada no centro de Joinville em meio a museus, pontos turísticos e shopping centers. O Hotel Levilage está apenas a 300 metros de centro de eventos e a 15 minutos do aeroporto e da Expoville, sendo opção para quem vem à cidade para participar de congressos, feiras e convenções.